Arapiraca vai realizar neste sábado o mutirão de vacinação no ginásio João Paulo II. Para falar sobre esta ação de saúde, vamos conversar agora com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Mônica Suzy. Mônica, vacinação contra a influenza, sarampo e também Covid. Mas vamos falar primeiramente da vacinação contra a influenza e também o sarampo no ginásio João Paulo II, do Centro de Arapiraca. Começa a que horas e como será essa vacinação de influenza e sarampo? Exatamente, Fábio. Nós tivemos várias experiências durante essas campanhas que os mutirões sempre têm um resultado muito promissor. Então, é muito bom o resultado que nós temos quando realizamos um dia D, um mutirão. E sábado não vai ser diferente. Então, vamos estar realizando no próximo dia 11 de junho o mutirão de vacinação. Contra a influenza e o sarampo e também contra a Covid-19. Então, vamos estar com o ginásio João Paulo II em funcionamento das 9 até as 17 horas. E vamos estar também com o ponto de vacinação lá na unidade de Batingas para aquelas comunidades que, né, circunvizinhas, que também queiram, né, tomar vacinação neste dia. Então, sábado, dia 11 de junho, das 9 até as 17 horas, aqui no ginásio João Paulo II. E lá em Batingas, das 9 às 16 horas, também o mutirão vai estar estendido para as comunidades rurais. Qual o público-alvo para influenza e sarampo? O público-alvo hoje, que é elencado pelo Ministério da Saúde, então nós temos as crianças até de 6 meses a menores de 5 anos, os idosos, as gestantes, as puérperas, que são as mulheres de resguardo até 45 dias, as pessoas que tenham comorbidades, os indígenas, né, os caminhoneiros, as pessoas do transporte público, né, tanto rodoviário, como aéreo, terrestre, né, que não é o nosso caso, mas nós já vacinamos vários caminhoneiros também, o pessoal do transporte, enfim, é um grupo, os professores também, não podemos deixar de lembrar, os trabalhadores da educação também, então, e os trabalhadores da saúde. Então, é um público grande, que talvez não tenha oportunidade ainda de ter ido à unidade de saúde. Nós tivemos já um dia D, que foi um dia, assim, muito promissor, foi muito bom, resultado incrível, mais de 8 mil pessoas vacinadas num único dia, né, no dia D, que nós tivemos agora no mês de maio. Então, assim, mais um dia que a comunidade de Arapiraca, a população arapiraquense, vai ter como oportunidade, para se não conseguir ir durante a semana, procurar um posto de saúde, né, durante a semana, vai ter o ginásio João Paulo II e vai ter a unidade de batingas para tomar essa vacina. A influência e a do sarampo. Lembrando que a do sarampo hoje é destinada, né, na verdade, hoje é avaliação do cartão de vacinação. Então, para as crianças é avaliado também, as crianças até menores de 5 anos e para os trabalhadores da saúde também, que, porventura, não estejam com a sua caderneta, com as suas doses, que é a tripse viral, né, contra o sarampo, que não esteja em dia. Se não está, atualiza. E agora vamos falar sobre a Covid-19, que novos casos também já foram, né, registrados em Arapiraca, estamos agora deixando de usar a máscara, mas também sempre atentos e os profissionais da saúde que estão com essa precisão de fiscalização, para que a população realmente também coopere e se vacine com relação à Covid-19. Como será a vacinação neste sábado, neste mutirão? Exato. Então, assim, como houve uma diminuição de casos, a liberação do uso da máscara, né, hoje as pessoas usam a máscara se você não se sentir confortável, se não se sentir segura. Então, com esse relaxamento, vamos dizer assim, começaram a aparecer o número de casos, né, e aí diminuir um pouco o número de pessoas, né, a busca pela vacina. E é isso que nós queremos lembrar para a população, que o vírus continua vivo, continua circulando, e que não deixem de completar a sua dose, né, o seu esquema vacinal. Então, hoje, quem é, qual é o público que nós estamos vacinando? As crianças de 5 a 11 anos tomam duas doses de vacina. Os adolescentes de 12 a 17 anos, duas doses e acabou de sair o reforço, né, ou seja, o primeiro reforço, que é a terceira dose, para os adolescentes. Os adultos, 18 anos e mais, já têm a terceira dose, né, primeira, segunda e a terceira dose, e agora saiu para as pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde, a quarta dose. Então, 50 anos ou mais, já pode buscar a sua quarta dose ou o seu segundo reforço. Isso é a mesma coisa, você contando, dá quatro doses, né, então, o seu segundo reforço também já está liberado para 50 anos ou mais, e todos os trabalhadores da saúde, que engloba todos os trabalhadores, não só, né, os profissionais, como também as pessoas que trabalham na assistência, né, farmácias, consultórios, né, então, os agentes comunitários de saúde, todas as pessoas ligadas à área da saúde, comprovando que trabalha, né, na área da saúde, são trabalhadores e está liberado também. A mesma coisa eu falo para os trabalhadores da educação, então, que a gente também possa vacinar essas pessoas contra, né, a, contra a influência, porque são vacinas, né, mas é importante que as pessoas atentem. Mesmo com a diminuição de casos, os casos começaram a, lentamente, aparecer novamente, por conta ainda de muitas pessoas não terem completado seus esquemas vacinais. Então, é um alerta, né, nós estamos colocando mais esse dia para vacina, então, que, com esse horário estendido, aumentamos o efetivo de profissionais para trabalhar e o ginásio vai estar com o lado vacinando a influência e o sarampo para o público prioritário, as pessoas elencadas, que, lembrando, Fábio, esse mês é o último mês, é o último mês da campanha. A campanha, na verdade, ela era até o dia 3, e ela já foi estendida até o final do mês. Mas, assim, quando, geralmente, quando a campanha acaba, né, ela é ofertada para a população, vamos aguardar a decisão ministerial. Então, quando ela é ofertada para a população, ela acaba em poucos dias. Infelizmente, hoje, o público, né, o alvo não está buscando muita vacina, nós estamos com a cobertura muito baixa, quando, em anos anteriores, né, há três anos atrás, a Arapiraca ficava acima da meta, né, porque a procura sempre foi muito boa. Lembrando, em relação, eu me refiro à influenza, né, porque são duas grandes campanhas. Mas, assim, aos poucos, as pessoas estão buscando, né, pouco a vacina. E a vacina é que traz a prevenção, a vacina salva vidas. Então, tanto da Covid, como a campanha da influenza e da gripe, nós precisamos alavancar. E é isso que o município de Arapiraca está ofertando mais esse dia. Lembrando que não há intervalo para os adultos entre uma vacina de rotina, tipo a da influenza e a do Covid. Essa exceção se faz somente para as crianças de 5 a 11 anos. Aí, sim, tem que ter 15 dias de intervalo. Fora isso, você pode tomar, simultaneamente, as duas vacinas. E, para a gente encerrar, vocês darão prioridade às pessoas idosas neste mutirão, neste dia de campanha intenso? Sempre, sempre. Os idosos, eles têm prioridade, né? Existe aquele... as gestantes, né, que também estão inseridas nessas campanhas. Gestantes, as puérperas, os idosos, sempre essas pessoas têm prioridade. No atendimento, é tanto que as fichinhas são diferentes, mas que é importante buscar, né? Vai lá, leva o seu cartãozinho de vacina e toma a sua dose. Bracinho preparado, bracinho vacinado, né? Para que a gente possa realmente dar uma diminuída, uma erradicada nesses vírus que, todos os anos, a vacina da influenza, ela acontece, né? Por isso, as pessoas acham que é só naquela campanha. Não, ela é anual. Então, a campanha da influenza, a campanha da gripe, ela acontece anualmente já há muitos anos. Há vários anos que a campanha, ela já vem. Então, esse ano, não podemos deixar. E mais um dia de oportunidade para a população de Arapiraca. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Mora. Obrigada a vocês por esse espaço. É muito importante essa divulgação chegar aos quatro cantos de Arapiraca. Também aqueles acamados estão recebendo as vacinas já em casa, a quarta dose, né? A vacina da gripe também. Para essas pessoas, nós também estamos fazendo essa vacina no domicílio. Ok, conversamos com Mônica Suzy, coordenadora de imunização da Prefeitura de Arapiraca. Mônica Suzy